Lá no futuro, a partida entre Palmeiras e Goiás será lembrada como a tarde que o Abel mandou um bilhete? Que foi passado ao Danilo, que passou ao Luan, que leu uma, duas, três vezes antes de chamar o Mike. Isso tudo aconteceu no segundo tempo, um pouco antes do Palmeiras marcar o terceiro gol. Mas antes da revelação do conteúdo do bilhete, vamos pela ordem cronológica dos fatos. Porque o Mike, um dos personagens do mistério do bilhete, é o grande protagonista da história do primeiro gol. Rolou a bola para o Mike, pode chegar batendo para o gol! Mike! Gol do Palmeiras! Os mais atentos perceberam que teve uma falta no meio campo. Se fosse judô, seria hipom. Só que o árbitro usou a lei da vantagem e não atrapalhou o contra-ataque perfeito? Então, acredite! Na tarde do bilhete, Abel Ferreira não reclamou da arbitragem. Mas deixou-o jogar e eu quero lhe dar os parabéns por isso. Porque nós não estamos só habituados a piu, 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 sempre para apitar. E ele hoje lembrou-se e disse, meus amigos, isto é para jogar, é para ter intensidade. E o jogo hoje teve intensidade, teve ritmo, por responsabilidade do Jean-Pierre. O Palmeiras, com um time misto, dominava todas as ações. E num lance que a arbitragem não viu o pênalti no campo, o VAR entrou em ação e o pênalti foi marcado. Que o braço esquerdo dele, Kleber, está ampliando o espaço do corpo, não está colado. E pela imagem que eu estou vendo aqui, Kleber, para mim, foi pênalti. Rafael Veiga bateu e espantou a pequena fase ruim nas cobranças. Rafael Veiga, gol do Palmeiras! Para o segundo tempo, mudanças no time. Titulares trocados por titulares e reservas por reservas. O Gabriel Menino saiu com a 25, a Tuesta entrando com a 20, última substituição do Palmeiras. E foi um reserva que marcou o terceiro gol. Arrumou, segurou, bateu para o gol! Gol a Tuesta! Gol do Palmeiras! O Palmeiras segue líder do campeonato e agora com 6 pontos a mais que o segundo colocado. Para mim, sucesso é quando tu dás o máximo que tu podes dar em cada treino, em cada jogo. Abel Ferreira, um homem de belas palavras, palavras, papel, caneta, bilhete. Danilo passou para o Luan que leu, releu, leu de novo e passou para o Mike, ninguém viu. Mas o Mike também repassou o bilhete. Eu sei o que estava escrito, mas é melhor que o Abel Ferreira conte para a torcida do Palmeiras. Modéstia à parte, acho que esta equipa tem dado diversão. Os nossos torcedores vêm para desfrutar e para se divertir deste espetáculo. E, portanto, muito contente com isso. E era o que dizia no bilhete. Continuem a jogar que a torcida está connosco. E, portanto, muito bom.